Abra sua bíblia por gentileza livro dos atos dos apóstolos capítulo de número 2 atos dos apóstolos capítulo de número 2 encontre o parágrafo de número 3 atos dos apóstolos capítulo de número 2 enquanto você localiza o texto deixa eu apresentar aos irmãos com muita alegria esta obra que o divino Espírito Santo me confiou que é o primeiro livro de minha autoria que tem por título o poder do alto já que as adveques estão em um mês especial em um mês de propósito buscando pelo Espírito Santo eu quero te encorajar a você adquirir este livro eu tenho certeza que você será extremamente edificado este livro esta leitura será de extrema relevância para sua vida espiritual irá cooperar com seu crescimento espiritual neste livro eu falo sobre algumas das inúmeras características do poder do Espírito Santo falo especificamente sobre alguns assuntos importantíssimos registrados no livro de atos dos apóstolos e de uma coisa eu posso te assegurar juntos nós mergulharemos um pouco mais a fundo no oceano do Espírito estará à disposição dos irmãos assim que terminar o culto passe lá leve este livro abençoe alguém e você também será extremamente abençoado quantos acharam o texto sagrado? digam vitória em Cristo está escrito assim e lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar e você diz amém meus irmãos estamos diante de um texto que fala-nos a respeito de um dos maiores acontecimentos de toda a história como também o cumprimento de uma das maiores promessas de toda a Bíblia sagrada a saber o derramamento do Espírito o Espírito Santo que na primeira aliança era considerado denominado e indicado na Bíblia como Espírito de Deus ele se manifestava de forma discreta em pessoas específicas para causas específicas fora profetizado a respeito deste mesmo Espírito que um dia ele seria derramado sobre toda a carne Joel fala a respeito desta promessa deste dia deste acontecimento com tamanha propriedade e se você observar o capítulo 12 do livro do profeta Joel a partir do versículo 28 Joel diz e há de ser que nos últimos dias derramarei o Senhor do seu Espírito sobre toda a carne vossos filhos e filhas profetizarão vossos anciões terão sonhos e vossos jovens terão visões Joel diz mais sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito e profetizarão esta promessa também é confirmada e testificada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao lermos o Evangelho de Jesus escrito pelo doutor Lucas no capítulo de número 24 versículo de número 49 Jesus está em uma reunião com seus discípulos e Jesus diz a eles ficai pois na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder até porque toda promessa bíblica aponta para Cristo toda promessa passa por Cristo e esta promessa é testificada na pessoa do nosso Senhor e ele dar aos seus discípulos esta ordenança e se você observar o versículo 49 Jesus não está pedindo Jesus está ordenando ficar aí na cidade de Jerusalém até que do alto até que do alto até que do alto pastor porque que Jesus não pede e sim ordena porque a promessa está coligada diretamente a obediência e eu vou repetir a promessa está coligada diretamente a obediência até porque a condicional aqui não é para quem chega a condicional aqui é para quem permanece porque chegar não é o suficiente chegaram no cenáculo aproximadamente 500 pessoas mas receber o poder do espírito o derramamento do espírito foi só 120 ou foram só 120 pastor por que? porque o número reduzido de pessoas diferente da quantidade de gente que havia chegado se submeteram e estiveram dentro do propósito determinado por Deus ficai 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 pastor por que? porque Deus só cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios Deus só cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios pastor por que? primeiro porque Deus é fiel a sua palavra Deus é fiel a sua palavra e todos nós somos sabedores que Deus quebra protocolo mas Deus não quebra princípios tem gente que está fazendo a campanha há 7 semanas 14 semanas 21 semanas e ainda nada aconteceu não é porque Deus não é poderoso e eficaz para cumprir aquilo que ele prometeu é porque tem gente que está quebrando princípios e achando que Deus é obrigado a cumprir promessas e Deus só cumpre promessas na vida de quem cumpre princípios Deus não se ilude com quantidade porque chegaram 500 mas só receberam 120 a preocupação de Deus e o que Deus está a procurar é da qualidade espiritual chegaram 500 mas só 120 estavam dentro do propósito tem gente pastor sei lá filho que é atraído pela proposta e não pelo propósito a proposta não pode ser maior do que o propósito estabelecido da parte de Deus Gideão escolheu ou recebeu 32 mil homens mas Deus não estava à procura da quantidade Deus peneira 32 mil para deixar uma qualidade espiritual de quantos pastor 300 Ezequiel vai para o vale profetizar o verso 2 do capítulo 37 diz que a quantidade de ossos era excessiva e vocês nós somos sabedores que estes ossos no vale representava Israel a quantidade é excessiva porém Ezequiel diz que os ossos estavam sequíssimos sequíssimos é o último estágio da sequidão sequíssimos no original significa sem espiritualidade olha a situação que Israel se encontrava muitos ossos espiritualidade nenhuma muita desobediência espiritualidade nenhuma muita imoralidade espiritualidade nenhuma muita injustiça espiritualidade nenhuma muita idolatria espiritualidade nenhuma aí o que Deus faz com Ezequiel o texto diz e ele me fez andar Deus leva Ezequiel movimenta Ezequiel Ezequiel entende a situação na íntegra dentro do vale e Deus faz uma perguntinha básica qual poderão viver estes ossos Ezequiel responde Senhor tu o sabes e a réplica de Deus é esta abre a tua boca e profetiza abre a tua boca e profetiza abre a tua boca e profetiza pastor não entendi se no vale não tem espiritualidade versículo primeiro veio sobre mim a mão do Senhor e me levou no Espírito Deus só leva para o vale quem é espiritual de repente você está aqui e na tua casa o único espiritual lá é você e Deus me trouxe aqui para dizer eu estou colocando uma palavra de autoridade na tua boca e a situação deste vale vai virar vai mudar pastor por quê? porque Deus não trabalha com quantidade Deus trabalha com qualidade espiritual chegaram 500 mas só receberam 120 porque 120 estavam dispostos a permanecer dentro do propósito e detalhe quando Jesus diz ficar e até ele não está dando definição de tempo ele não disse vão porque daqui a 10 dias o Espírito vai descer Jesus não disse que seria 50 dias após a Páscoa Jesus não disse que seria 10 dias após a sua ascensão a ordem a ordem ficai até ficai até ficai até pastor por quê? porque quando Deus promete algo pra nós o que importa não é o tempo do cumprimento e sim a certeza de quem fez a promessa tem gente que está preocupado com o tempo que vai acontecer com o tempo que vai se cumprir e deixa eu dizer uma coisa Deus não se limita ao meu tempo Deus não se limita ao teu tempo até porque Deus não trabalha no cronos Deus trabalha na plenitude do seu tempo que é o heróis se Deus te fez uma promessa meu amigo se Deus te fez uma promessa serva de Deus independente do tempo a certeza que eu tenho é se foi Deus que falou vai acontecer vai acontecer aleluia tem gente que está aqui me ouvindo e está esperando há anos a promessa tem gente que está aqui me ouvindo que está esperando há meses a promessa tem gente que está aqui me ouvindo que já esqueceu o tempo da espera mas acredita o que? eu não vou sair do centro da vontade de Deus porque ele não é homem pra que minta ele não é filho do homem pra que se arrependa aquilo que ele falou ao teu respeito vai acontecer vai vai oh aleluia capítulo de número 2 versículo 1 a tradução que eu li diz assim e tendo chegado o dia oh aleluia e tendo chegado o dia se prepare meu filho o tempo de Deus vai chegar o tempo da promessa se cumprir na tua vida vai chegar e tendo chegado o dia de pentecostes olha o que é interessante estavam todos reunidos concordemente em um só lugar o texto está nos dando a ideia de que pastor eles não só estavam juntos Walter meu amigo eles estavam no mesmo lugar reunidos e em concordância mas só por que porque estar junto não quer dizer que eu estou concordando eu posso estar junto do Mateus rocha porém a minha opinião pode ser diferente da dele meu pensamento pode ser diferente do dele eu posso estar junto mas não quer dizer que eu estou concordando é só você pegar a primeira carta de Paulo a igreja aos coríntios Paulo vai ter que trabalhar um problema de divisão era uma igreja quantas igrejas? uma igreja dividida em quatro grupo A da igreja meu pastor é Paulo grupo B da igreja meu pastor é Paulo grupo C da igreja meu pastor é Cefas grupo 4 meu pastor é Jesus eu não estou falando de quatro igrejas eu estou falando de uma igreja eles estavam juntos mas não havia concordância aí Paulo tem que trabalhar isso porque não basta estarmos juntos o propósito exige concordância aí Paulo tem que dizer eu plantei Apolo regou mas quem está ao crescimento é Deus concordância vou te dar um exemplo muito simples daqui a pouco vai ter um jogo aí no Rio de Janeiro o Maracanã vai estar lotado o ambiente é o mesmo eu não sei quem vai pegar só que estão todos juntos mas nem todos estão em concordância passou por quê? porque dentro de quatro linhas só um time pode sair vencedor então de um lado alguém grita Flamengo ih falei do outro alguém grita Grêmio só que isso aqui não é um estádio de futebol isso aqui como já foi dito pelo meu líder é Reino de Deus Reino de Deus não é disputa Reino de Deus não é o ringue de UFC Reino de Deus não é um campo de futebol Reino de Deus é lugar de comunhão é lugar de união é lugar de concordância ó com bom e com suave é que os irmãos vivam em união concordância é melhor estar em nós porque se o cair o outro levanta concordância o cordão de três dobras é mais difícil de arrebentar concordância quando dois ligarem na terra o céu também entrará em concordância ai meu Deus é melhor estar em dois ou três reunidos em meu nome não é um é onde houverem dois ou três é não porque não é um porque um não concorda com ninguém mas onde houverem dois ou três se tem concordância Jesus diz eu tô no meio 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 vamos interagir comigo agora pega na mão de um vaso aí de um crente ligado isso interaja com essa pessoa se tu tem comunhão se tu tem concordância cata a mão de alguém aí pastor mas ele não vai com a minha cara quebra isso agora em nome de Jesus porque a glória de Deus vai tomar essa casa e aonde tiver concordância aonde eita dê um saculejo nele dê um saculejo nela e diga eu concordo com a tua vitória diga eu concordo com a tua vitória eu concordo com a tua vitória e quando o céu concorda não tem diabo pra discordar não dá eu concordo eu concordo eu concordo estavam todos reunidos em concordância versículo 2 olha o resultado da concordância e de repente e de repente pastor e de repente de repente significa aquilo que eu não esperava mas aconteceu eu não sei quem vai receber mas o de repente de Deus vai acontecer na tua vida hoje tem alguém que entrou aqui que veio simplesmente para cultuar simplesmente para adorar entregar um culto a Deus só que assim diz o senhor enquanto você adora aqui o de repente de Deus chega na tua casa enquanto você adora aqui o de repente de Deus chega na tua empresa que é isso pastor aquilo que tu não estava esperando da parte de Deus se prepara meu filho vai acontecer haverá surpresa de Deus chegando no endereço de pessoas eita Paulo disse aquilo que o olho não viu o ouvido não ouviu não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam que é isso pastor de repente de repente de repente oh aleluia oh aleluia Paulo e Silas estavam dentro da prisão atos capítulo 16 e o texto diz que eles começaram a cantar e a orar e de repente versículo 25 e de repente perto da meia noite veio do céu um tão grande terremoto que abalou o alicerce do cárcere ei meu filho se prepara porque quando de repente de Deus acontecer na tua vida eu não sei qual foi a estrutura que o inferno montou para destruir teu casamento eu não sei qual foi a estrutura que o inferno montou para destruir a tua família eu não sei qual foi a estrutura que o diabo montou para destruir teu ministério mas assim diz o senhor quando de repente chegar Deus vai sacudir Deus vai abalar as estruturas que o inferno montou se tem alguém que crê na vitória levanta a mão no terceiro andar e faz o barulho que o diabo dá eu vou voar daqui de cima eu estou sentindo uma graça de Deus muito forte aqui deixa eu ver se tem crente pentecostal comigo aqui deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se tem crente que acredita que no glória da igreja o demônio cai por terra que no glória da igreja olha ele se manifestando aí olha ele se manifestando aí só quem trouxe glória de repente de repente o que é pastor veio do céu um som como de uma rachada de vento e pedro e veemente e encheu e encheu toda a casa Lucas não estava lá Lucas está obtendo informação de alguém que estava lá aí Lucas está perguntando você estava lá? estava o que que aconteceu? rapaz o mistério estava rolando oração propósito aí de repente de repente é porque ninguém estava esperando o que aconteceu? rapaz veio do céu do céu do céu eu já vou abrir um parâmetro aqui o que Deus tem para a tua vida essa noite não vem de mim o que Deus tem para a tua vida esta noite vem do céu vem do céu ei você vai voltar para casa hoje levando algo do céu você vai voltar para a tua família hoje levando algo do céu do céu do céu veio do céu um som que som como de um vento até porque teologicamente a maior e melhor definição para o espírito é o vento do grego pneuma pneuma na raiz grega pneuma tem uma origem de uma raiz do grego chamado pneor pneor significa sopra sobre instrumentos quando o espírito desce como rajada de vento o que ele está fazendo pastor soprando sobre instrumentos e quem aqui já tocou algum tipo de instrumento de sopro você sabe um tanto quanto eu se você pegar o saxofone o trompete a flauta a clarinete seja lá qual for o trombone seja lá qual for o instrumento se você deixar ele parado em algum lugar ele vai continuar parado ali se você deixar ele em qualquer canto ele vai continuar em qualquer canto porque ele não vai ter utilidade nenhuma e qual é a utilidade dele? quando alguém pega pastor não entendi eu vou liberar eu só tenho utilidade quando ele me sopra não pastor mas tu prega muito mas se ele não me soprar eu não prego nada não pastor você é inteligente a sua inteligência só vai funcionar quando você se coloca à disposição dele pra ele te soprar tem gente que só tá ocupando espaço porque parou de ser ferramenta instrumento vivo na mão de Deus mas quem se coloca diante de Deus em propósito ele é um instrumento vivo e quando o espírito sopra ele faz barulho eu demorei pra entender isso porque tem gente que critica nós pentecostais tem gente que diz que pentecostal é barulhento pentecostal faz meninício presepada tem gente que desce a marreta na gente porque nós somos barulhento só que eu descobri que nós só fazemos barulho porque ele sopra primeiro é impossível eu gritar pular sem estar sentindo nada então meu filho larga o religioso de lado porque tem gente que nos boça a reação tem gente que nos travasa isso aí é de cada um mas tem outros que é igual o negrinho aqui quando ele sopra eu levanto a mão quando ele sopra eu grito quando ele sopra eu pulo eu marcho tem gente que rola no chão meu filho eu não sei quem você é aqui hoje mas se ele te soprar não perca a oportunidade deixa ele te usar deixa deixa ele te usar olha pra cá e eu começo a encerrar agora veio do céu um som como de um vento que encheu uma das características do espírito é que ele preenche todos os espaços vazios da nossa vida e eu vou repetir isso uma das características do espírito é que ele preenche nas nossas vidas todos os espaços vazios não tem essa tem espaço que só um marido vai preencher só um amigo verdadeiro vai preencher quando o espírito desce não tem espaço vazio na vida de alguém que fique vazio e detalhe quando o espírito senta sopra em nós se apodera de nós como se apoderou de Davi não tem lugar nem para o diabo meu filho não tem essa que ora tu é da bênção do manto ora o diabo te usa crente cheio não Davi era cheio quando chegou diante de Saúl o demônio da vida de Saúl teve que bater retirada papai papai está me dizendo que vai ter que vai sair daqui tão cheio mas tão cheio que quando tu for lá para o churrasco do teu cunhado lá para terminar de ver o jogo o demônio que estava vai ter que bater em retirada de lá tem gente que amanhã quando chegar na empresa o diabo que estava pegando aquele funcionário lá vai ter que bater em retirada porque onde a presença do Espírito chega diabo não fica onde a presença deixa eu ver se tem alguém que quer receber a presença deixa eu ver ele preenche pastor 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 porque o índice de suicídio está aumentando desenfreadamente e pasmes senhoras e senhores até dentro das nossas igrejas Renan porque porque tem gente que está tão preocupado com fama tem gente que está tão preocupado com aparência tem gente que está tão preocupado em ostentar uma vida que não leva tem gente que está tão preocupado com conta bancária tem gente que está tão preocupado com roupa com bens materiais que está esquecendo de encher a vida da presença do Espírito Santo de Deus meu filho perca amigo mas não perca presença perca dinheiro mas não perca presença perca status mas não perca presença perca holofote mas não perca presença eu vim pregar esta noite pra um povo aqui na Deveca Itaquara cheio da presença do Espírito de Deus e se tem alguém aqui já começa a se manifestar agora eu já estou vendo mão levantada ali já tem alguém de pé aqui na frente já tem uma ombreira marchando lá já tem alguém recebendo aqui eu declaro sobre a tua vida os projetos do diabo acabou de cair por terra agora porque a presença do Espírito vai te encher 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 vai só quem tem glória pra ele eu vou te dar 30 segundos só quem tem aleluia aumenta o volume quem é batizado em línguas eu te convido a exercer teu dom agora não fala mais em português começa a orar em línguas comigo agora eu vou te dar 30 segundos pra tu entrar na dimensão da glória que está nessa casa daqui a pouco eu continuo olha Deus tomando os vasos olha Deus tomando os vasos olha Deus tomando os vasos só quem é cheio dele é Sama faz melhor meu filho pega na mão de alguém agora aí pega na mão de alguém compartilha com ele compartilha com ela o que tu tá recebendo agora pegou na galeria pegou 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 É a glória, é a salve, é a salva. A lavaia é levantar a cabeça. Bastos filhos, eu estou com vontade de marchar. Eu estou com vontade de dar lugar. Eu estou com vontade de correr. Eu estou com vontade... Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? É hoje. É hoje. O Espírito Santo acabou de me dizer. Renan, eu quero batizar com o Espírito Santo agora. Sai do teu lugar agora. Quem não fala em línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo. E quer falar em línguas agora. Sai do teu lugar e vem. 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 Pastor, eu quero falar em línguas. Eu quero... Receber o dom. E ter... A honra, o privilégio de falar. A evidência de falar em línguas. Sai do lugar e vem rápido. Alaya. Alaba candarabia. Alamantere comanaraga suria. Chegue Versículo 3 E foram distribuídas Línguas como de fogo Línguas como de fogo Que pousou Sobre a cabeça Pastor Silas Pelos olhos da fé Eu já estou vendo Brasa de fogo Na cabeça de gente aqui Quem está aí Estenda a mão para cá Para frente agora Prepara aí Mateus Levanta a mão Eu quero convidar os obreiros Que são batizados Que o Espírito Santo A me ajudar aqui agora Se também possível Os pastores Que estão no altar A imporem as mãos Sobre o povo agora Jesus vai batizar Com o Espírito Santo Tem gente que vai Saindo aqui hoje Falando em novas línguas Meu Deus Baixinho Escuta isso aqui Antes da língua Vim na tua boca A brasa A brasa vem na cabeça Antes da língua Vim na boca Ela vem na cabeça Tem gente Que a língua Já está na cabeça Mas não abre a boca O segredo é O segredo é Abrir a boca Abrir a boca Jesus Hoje é o dia Que você vai sair daqui Falando Em novas Línguas Esquece quem está do teu lado Não tenha medo Não tenha medo de se entregar Não tenha medo de receber Não tenha medo de falar Aquilo que ele colocou Vem Douglas Vem orar também meu filho Aquilo que ele colocar Na tua boca Abre a boca pra falar A brasaia Líbico Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória Você que veio aqui na frente Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória Abre a boca e dá glória A Deus Eu digo um Eu digo dois Eu digo três Enche a tua igreja Espírito Espírito Que desce como fogo Enche 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 Abre a boca 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 Recebe poder Poder E exibir Em nome de Jesus O Espírito Seja cheio Chegar-se como for Abre a boca Em nome de Deus Em nome de Deus E este Abre a boca E este E este E este E dar-se como for Vem com ele Abre a boca Abre a boca Abre a boca Solta a língua Solta 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 Em nome de Jesus Qual é o som Qual é o som De quando Deus desce na terra Qual é o som Qual é o som Qual é o som De quando Deus desce na terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Já sabe Agora O nativo E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Jesus E este é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta Enche 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 Espírito 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 Manda glória Que Deus desce como for O fogo Vem comendo em relação Vem comendo em relação Vem comendo em relação Vem comendo em relação Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Apareça Apareça Vem nesse Meu Deus Apareça Enche, 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 enche Jesus Isso, abre a boca, abre a boca Jesus Meu Deus Meu Deus Solta essa rajada de língua, meu filho Solta Solta essa rajada de língua, monete Solta essa rajada de língua, meu filho O meu amado 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 Obrigado.